É o item de número 16, último item da pauta. Processos números 48500-03162 de 2011 e 48500-03887, também de 2011. A grava interposta pela hidrelétrica Foz do Capão Grande, em face do despacho 261 de 2015, que negou o segmento ao pedido de revogação, nulidade, do despacho número 3999 de 2014. O relator é o diretor Tiago de Barros e o relator voto-vista, o doutor Reiv Barros dos Santos. Em 3 de julho de 2014, por meio do despacho 2249, a extinta superintendência de gestão e estudo hidroenergético SGH hierarquizou os projetos básicos concorrentes da PCH Foz do Capão Grande, classificando, em primeiro lugar, o projeto da empresa Denhoff Energia Limitada, e, em segundo lugar, o projeto da empresa hidrelétrica Foz do Capão Grande Limitada. Para a classificação, foi aplicado o critério estabelecido no item inciso 3 do artigo 11 da Resolução Normativa 343 de 2008. Em 18 de julho de 2014, a Foz do Capão Grande interpôs de recurso administrativo, em face do despacho 2249, com pedido de efeito suspensivo, postulando a reforma do ato. A SGH não reconsiderou a sua decisão e encaminhou o recurso para apreciação da diretoria. Tal recurso foi distribuído à relatoria do diretor Tiago de Barros Corrêa, em 22 de setembro de 2014, e julgado em 30 de setembro de 2014, quando a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso interposto. A decisão da diretoria foi publicada por meio do despacho 3999, de 2014. Em 16 de outubro de 2014, a Foz do Capão solicitou, por meio de petição autônoma, a revogação barra nulidade do despacho 3999. Como o processo já havia sido deliberado, em segunda e última instância, na esfera administrativa, a SGH encaminhou a petição ao diretor Tiago, relator da decisão contestada. O diretor recepcionou e representantes da Foz do Capão Grande, em reunião, e realizou, por meio de sua assessoria, nova consulta à SGH, solicitando que a superintendência se manifestasse sobre o período da revogação barra nulidade do despacho, o de 3 de 1999, apresentado pela Foz do Capão Grande, e notificasse a Heinrich Energia sobre a existência desse pedido. Atendendo à solicitação da SGH, notificou a Heinrich, através do ofício 2030, em dezembro de 2014, e, em 23 de dezembro de 2014, emitiu a nota técnica 691, oferecendo subsídios às análises do diretor Tiago, sobre o período de revogação barra anulação do despacho 3 de 1999. Como conclusão da nota técnica, a SGH informou que a delimitação da área retificada e averbada na matrícula do imóvel em 26 de setembro de 2014, apresenta sobreposição com áreas do reservatório apresentado pela empresa Foz do Capão Grande. Tendo analisado os aspectos apresentados em fevereiro de 2015, o diretor Tiago emitiu decisão monocrática, não dando seguimento ao pedido de revogação barra nulidade do despacho número 3 de 1999, nos termos do parágrafo 4 da norma de organização do ANEL, a 001, conforme o despacho 261 de 4 de fevereiro de 2015. Em fevereiro de 2015, dia 9, precisamente, a Superintendência de Gestão e Utilização, SCG, que assumiu as atribuições da extinta SGH, enviou o ofício 181, 2015, ao Instituto Ambiental do Paraná, o IA, com cópia a Reinholf Energia, informando que a Reinholf permanecia classificada em primeiro lugar no processo de hierarquização e que não existia pendência à sua pretensão ao licenciamento ambiental. Em 13 de fevereiro de 2015, a Fórdia Capão Grande apresentou nova petição, a qual nomeou livremente como recurso contra o despacho de 2061. A nova petição foi encaminhada ao diretor Tiago, que, aplicando o artigo 8º da norma de organização, a de 118, não deu seguimento à análise, conforme o despacho de mero expediente 001, 2015, de 26 de fevereiro de 2015, dirigido à Secretaria-Geral. Em 10 de março de 2015, a SGA enviou o ofício 020, a Fórdia Capão Grande, informando-se sobre o não seguimento do pedido, uma vez que o processo percorreu toda a instância administrativa e que não há vício de ilegalidade. Inconformada com a situação, em 26 de março de 2015, a Fórdia Capão Grande interpôs agravo de instrumento em faça do despacho de mero expediente, em 1º de 2015, 26 de 2 de 2015, objetivando o exame pela diretoria do assunto. Encaminhado ao diretor Tiago, o assunto foi inscrito na pauta na 11ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2015, em 7 de abril de 2015. Após fases de discussões, decidi solicitar vista aos processos e por meio da minha assessoria. O processo foi encaminhado à Superintendência de Concessão e Avaliação, o SCG, para nova avaliação, considerando os argumentos apresentados na reunião da diretoria. Em 9 de julho, o SCG emitiu nota técnica, a 494, recomendando a modificação do resultado de seleção e a realização dos interessados na implantação e exploração da PCH Fórdia Capão Grande, invertendo a classificação realizada pela SGH, no espaço 2.249, e confirmada pela diretoria do Anel, através do espaço 3.999. Conforme a orientação indicada para a SGH, os processos foram encaminhados diretamente à PGE, para a manifestação quanto à ocorrência da ilegalidade, erro material ou outro fato que justifique e permita uma eventual alteração da hierarquização, mesmo após o assunto já ter sido deliberado em segunda e última instância na esfera administrativa, tendo em vista a possível alteração da era criação, por meio do Memorando 1008, de 2015, a Procuradoria-Geral, em 27 de julho de 2015, devolveu os processos SCG, que os encaminhou à minha assessoria, indicando a necessidade de intimação das empresas Renhofer para que, caso desejasse, se manifestasse nos processos, a fim de observar os princípios do contraditório e de ampla defesa do devido processo legal. Atendendo a instrução da PGE, em 7 de agosto de 2015, foi emitido o ofício 05 de 2015, notificando ambas as partes para caso desejasse se manifestasse sobre o conteúdo dos processos, em particular, a nota técnica 494 da SCG. Foi concedido um prazo de 10 dias, contado do recebimento da correspondência. Antes que houvesse uma resposta das interessadas, a intimação solicitada pela AGE, e mencionando somente o processo 48.500.031.62.2011.56 da Folha de Capão Grande, a PGE emitiu o parecer 498 de 2015, opinando pelo provimento ao recurso manejado pela Folha de Capão Grande. Sem conhecer o conteúdo desse parecer 498 da PGE, a Renhofer se manifestou, ao ofício 05, contestando a posição do SGH da Nota Teca 494. A Folha de Capão Grande, por sua vez, se manifestou apoiando a alteração da hierarquiação recomendada pela SCG. Após tomar conhecimento do conteúdo do parecido da PGE, a Renhofer apresentou complementações à sua manifestação. Diante de todo o exposto, tendo em vista que o parecido da PGE foi emitido, mencionando somente um dos processos e sem conhecer a manifestação da Renhofer, que havia sido solicitado a pedido da própria PGE, em 28 de setembro, a minha assessoria restituiu ambos os processos à PGE, solicitando nova manifestação para fim de confirmação ou revisão das conclusões apresentadas. Em atenção ao pedido, em 7 de dezembro de 2015, a PGE emitiu novo parecer registrado sob o número 791, no qual concluiu que não houve ilegalidade no que diz respeito à edição do despacho 399. Entretanto, a PGE salvou o entendimento de que a documentação que foi juntada pela Folha do Calpão, em 16 de outubro de 2014, deve ser interpretada como fato superveniente e capaz de influenciar no julgamento da controvérsia, conforme conclusões apresentadas no parecer anterior. Adicionalmente, a PGE opinou sobre a abertura de prazo para a Renhofer possa juntar documentação cartorial referente à área de terra que alega não ter sido considerada na análise despendida pela extinta SGH. Ao longo de todo o processo, ambas as empresas apresentaram inúmeros memoriais defendendo suas alegações e contradizendo as alegações da parte concorrente. Além disso, as mesmas foram recebidas pela ANEL em diversas reuniões, algumas das quais participei pessoalmente. A vasta documentação apresentada até a presente data e as informações prestadas, mesmo que não mencionadas expressamente nesse relatório, estão sendo consideradas na fundamentação que virá a seguir. É o relatório. O procurador já se manifestou. Trata-se aqui de um análise de agravo da Foz de Capão Grande contra o despacho de mero expediente nº 1, de 2015, de 26 de fevereiro de 2015, que negou o segmento à petição denominada Recurso contra o despacho 261, o qual, por sua vez, havia indeferido o pedido de revogação barra nulidade do despacho 3, de 1999, de 2014. A figura 1 ilustra o encadeamento de petições apresentadas pela Foz de Capão Grande de forma a posicionar o momento em que esta decisão será tomada. Então, veja que negócio. Inicialmente, a gente tem em 3 de julho de 2014 o despacho em primeira instância 2.249 dessa GH. Em 18 de julho entra um recurso de Foz de Capão Grande e, em seguida, em 30 de nove, tem um despacho 3, de 9, que é deliberado pela diretoria. Em 16 de 10, tem um pedido de revogação unidade, quer dizer, o julgamento já em segunda instância administrativa. Em seguida, em 4 de fevereiro, tem um despacho de 261, condição monocrática do diretor Tiago, tendo em vista as análises que já apresentamos. Quando chega em 13 de fevereiro de 2015, entra um recurso administrativo contra o despacho, quer dizer, uma figura que não existe. Em 26 de fevereiro de 2015, o despacho de mero expediente número 1 pela SGE, fato interno e não publicado. Em 10 de 13 de 2015, através do ofício 020-2015 da SGE, Daniel comunica a situação aflada do Capão Grande. E aí, em 26 de 3 de 2015, um agravo de instrumento. Eu vejo aqui, esse processo não termina nunca. Então, considerando o previsto no artigo 43 da norma de organização 01, a avaliação da admissibilidade de um agravo de instrumento e outros detalhes, consiste em verificar se o mesmo foi apresentado em até 10 dias da emissão de uma decisão monocrática emitida pelo um dos diretores da ANEL. No presente caso, o agravo de instrumento foi apresentado contra o despacho de mero expediente nº 1, 2015, emitido em 26 de fevereiro de 2015. Esse despacho só chegou ao conhecimento da Foz do Capão Grande em 18 de março de 2015, após notificação pessoal encaminhada pela SGE. Assim, a petição e análise seria tempestiva, portanto, admissível. É preciso registrar que houve uma confusão da Foz do Capão Grande ao nomear uma petição protocolada em 13 de fevereiro de 2015 como recurso contra o despacho 261 de 2015, pois não há previsão nas normas de organização da ANEL de recurso quanto a decisão tomada após o exaurimento da esfera administrativa. No agravo de instrumento contra o despacho de mero expediente nº 2, 2015, a Foz do Capão Grande dá continuidade à confusão iniciada, afirmando que se trata de um processo autônomo de revogação barra nulidade no qual teria transitado e julgado e, por isso, o cabimento de um recurso e não de um agravo. Contudo, não faz sentido falar em processo autônomo, uma vez que as alegações são intrinsecamente relacionadas à matéria já julgada pela diretoria através do despacho 3, 1999, 2014. Além disso, um processo realmente autônomo deveria ter sido objeto de um novo sorteio de relator o que não ocorreu, que não haveria espaço para uma decisão monocrática como realizada por meio do despacho 261, 2015. Assim, esse suposto recurso de fato se reveste das características de um agravo de instrumento e, caso considerado dessa forma, pode ser conhecido como pode ser tempestível, dado que foi apresentado dentro do prazo após a publicação do espaço 261. Tal esclarecimento é importante para que o termo recurso utilizado erroneamente pela Foz do Capão Grande não conduza à avaliação equivocada de que o mérito da hierarquização realizada ainda está em discussão. Ou seja, a admissibilidade do documento chamado recurso na condição de um agravo de instrumento não desfaz o exaurimento da esfera administrativa desde a emissão do despacho 399 emitido em 30 de setembro de 2014. Da análise da admissibilidade dos nove documentos apresentados após trânsito julgado, conforme exposto até aqui, a eventual análise das informações e documentos produzidos e apresentados na ANEL após o exaurimento da esfera administrativa somente é possível se ocorrer a revogação e anulação do despacho 399. E nesse tocante, cabe mencionar que a PGE no seu parecer 791 manifesta entendimento diferente, afirmando que a documentação apresentada pela Foz do Capão Grande, qual seja, nove documentos relativos à matrícula do imóvel que não havia sido contabilizado na hierarquização, teria poder para causar uma reviravolta no processo, mesmo após ocorrer o trânsito em julgado na esfera administrativa e, segundo a PGE, a juntada do material foi de tamanha relevância para a deslinde da disputa em pauta que a SGH pela nota técnica alterou o seu entendimento sobre a matéria. Porém, ao reler a manifestação da SGH na referência da nota técnica, não fica claro que a superintendência tenha alterado seu entendimento no sentido de reverter a hierarquisação já realizada. A análise da SGH se limitou a verificar que, considerando a nova documentação apresentada pela Ford Capão Grande, a empresa teria mais área de terra sobreposta ao reservatório do PCH previsto no seu projeto básico do que a sua concorrente. Mas isso não quer dizer que a SGH tenha concordado com o enriquecimento desse novo documento tampouco com a revogação ou anulação da hierarquisação anteriormente efetivada. Segundo a PGE, através do seu parecer, avalia que a situação assemelha-se à prevista no artigo 397 do Código de Processo Civil, CPC, aplicável por analogia ao processo administrativo federal, segundo o qual é lixo a parte, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou por contrapolos ao que forem produzidos nos autos. Em relação a tal dispositivo, complementa a PGE, que a jurisprudência dos tribunais superiores, corte tenha entendido que ser possível juntar documentos aos atos mesmo em fase recursal, quando destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados no inicial, desde que seja observado o princípio do contraditório e não evidenciada a má-fé da parte recorrente. Com o devido respeito à opinião da PGE, especialmente sobre a questão jurídica, preciso discordar da aplicação do referido dispositivo do CPC no presente caso, essencialmente por não estarmos mais tratando de uma fase recursal, uma vez que se repete o processo já havia transitado e julgado na esfera de iniciativa. a própria PGE em manifestação apresentada em outra disputa realizada entre os mesmos agentes já opinou contrariamente ao acolhimento da documentação apresentada após a realização realizada em primeira instância pela SGH, ou seja, ainda durante a fase recursal. A interpretação lógica das diferentes normas que falam em solicitação de recebimento de documentos em qualquer tempo, também mencionada pela Fórdica Pongrande, leva a crer que, em tempo qualquer, ocorre durante o curso de regulado processo, independentemente de prazo estabelecido, porém, antes da decisão final que leva a exaulimento da esfera do julgamento, destar nos termos jurídicos a hierarquização dos projetos concorrentes para a PCH fora de Fórdica Pongrande tinha se configurado uma coisa julgada. Em breve, pesquisa sobre o assunto, incluindo outros trechos da própria CPC, que trata de coisa julgada, artigo 467-C8-5, e da ação recisória a 485-4495, verifica que existem situações em que a apresentação de documentos novos, mesmo após o trânsito em julgado, pode motivar a reversão de decisão. Entretanto, é feita uma ressalva quando se trata de um caso que envolva disputa entre as partes sob o mérito da questão, o que configura coisas julgadas a material. E, nesse caso, a apresentação de provas a posteriori não é suficiente para que a decisão seja modificada, nem se pode ensinar um novo processo com o mesmo objetivo, em virtude da promoção da segurança jurídica, para que se possa discutir eternamente questões que já foram analisadas. Em que pese a menção da PGE de haver interesse público na aplicação do princípio da verdade, material ou real, segundo a qual a administração deve tomar as decisões com base nos fatos como se apresenta na realidade, não se satisfazendo apenas com a versão oferecida pelas partes interessadas. Entendo que tal princípio deve ser equilibrado com o princípio da segurança jurídica para verificar qual deles prevalece. E no caso concreto, em que se observa o prolongamento de uma discussão por anos, sem que seja possível avançar para as etapas da aprovação do projeto básico, outorga e implantação do empreendimento, nota-se que o interesse público deve ser atendido, ficando anel no centro de uma disputa acirrada entre as empresas interessadas, mantida essencialmente em virtude dos seus interesses particulares. Por isso, conforme consta no voto proferido pelo relator original, a segurança jurídica também se associa com o interesse público, uma vez que é da natureza dos processos concorrenciais que o atendimento de requisitos deve ocorrer nos momentos pré-determinados sob pena de desclassificação. Complementou o diretor Tiago que, dessa forma, não se pode manter um concurso como este em aberto indefinidamente à espera de uma regularização dos interessados dos empreendedores. Por exemplo, a própria Henrique Rolf, com a volta da discussão, apresentou a alegação de que teria havido a regularização da matrícula de um dos imóveis que apresentou e que não foi aceito pelo SGH, pois aguardava a finalização do georreferenciamento do terreno por parte do INCRA. A uma vez, não cabe solicitar à SCG nova avaliação de as áreas, pois, nessa senda, o processo de reabilitação só estará definitivamente concluído após a regularização de todas as áreas originalmente apresentadas ou da desistência dos agentes em tentar regularização. O interesse público demanda um tempo para a escolha do vencedor e a certeza de que essa situação não se alterará. Portanto, cabe aos interessados serem diligentes e fazerem frente às exigências regulamentares os termos e prazos estabelecidos. Evidentemente, na hipótese de documentação ser recebida em atraso, até entendo ser possível recepcioná-la, a depender da justificativa apresentada e do princípio da norma. Porém, após a decisão final, a recepção de argumentos ou documentos novos fere gravemente a segurança jurídica relativa ao marco final de uma disputa. Ilustrando, os potenciais problemas causados pela insegurança jurídica de uma decisão, faço referência ao envio do ofício 181, em 9 de fevereiro de 2015, ao Instituto Ambiental do Paraná, informando sobre a inexistência de pendência para o prosseguimento do licenciamento ambiental em nome da Reinoff. Não consta no processo outra comunicação ao IAP, cancelando a informação prestada. Caso o IAP esteja seguindo a orientação que recebeu da ANEL, possivelmente, parte dos recursos já aplicados em estudos e análises ambientais terão sido desperdiçados caso a ANEL resolva agora mudar injustificadamente a hierarquização. Em tese, assemelha a da PGE, a Força do Capão Grande afirma que o simples envio da documentação para o análise da SGH pelo diretor Tiago teria configurado o acolhimento do pedido para a revogação da anulidade do espaço 399 e a aceitação da nova documentação para fim de hierarquização. Em meu entendimento, não há fundamento nessa tese, pois o trânsito em julgado da questão com decisão em última instância não se altera independentemente do que tenha havido em envio do documento para a análise da SGH, o mesmo pelo mesmo pelos demais procedimentos estruturais e análises realizadas desde então. Desta forma, tenho a convicção de que a nova documentação emitida em 8 de outubro de 2014 e apresentada somente em 16 de outubro de 2014 pela Força de Capão Grande, contemplando os ajustes da matrícula de imóveis, só pode ser acolhida para fim de recalque de hierarquização caso exista outro motivo para a revogação ou anulação da decisão constante do espaço 399, que exauriu da hierarquização da esfera administrativa. Dessa forma, existem limites para a aplicação desse princípio de instrumentalidade da norma. tese também acolhida pela SCG na nota técnica 494, que ressalta do valor do objetivo da norma final, da norma de sobrepondo a eventual descumprimento de formalidade. Com base nesse princípio, a SCG recomendou a reversão da hierarquia para contemplar o concorrente que, supostamente, até o momento, sem contabilizar as novas áreas alegadas pela Henry Roof, conseguiu comprovar a propriedade de mais áreas. Contudo, como os fins nem sempre se justificam dos meios e, no caso, afrontar o princípio da segurança jurídica com o objetivo de revisar uma hierarquiação dos projetos básicos de uma PCH de menos de 10 megótes, não me parece uma opção razoável, inclusive porque abre perigoso precedente para a pedida de revisão de diversas outras questões já julgadas pela ANEL, com base na simples apresentação de novos documentos, os quais, por coerência, a ANEL seria confrontada a aceitar. Tais questões não se restringem somente a casos de processo de hierarquiação de PCH e podem envolver temas muito mais sensíveis que já julgados por essa agência. Assim, a ameaça de que, após a aprovação do projeto e a emissão da outorga, o agente tem um pouco mais de dificuldade na liberação de terra para a implantação da PCH, por exemplo, tendo que fazer uso de desapropriações não justifica a aceitação de documentos intrapestivamente apresentados, entendo que tal é um custo aceitável se considerarmos que estamos preservando a segurança jurídica das decisões da agência. Com relação à análise da proximidade de revogação ou anulação do espaço 399, passa a tratar do mérito da petição recepcionada como agravo de instrumento, cujo foco está na irresignação do agravante com os procedimentos adotados pela CGH durante a seleção e a realização dos projetos básicos referentes à PCH foco do Capão Grande, localizada no Rio Capão Grande, sub-bacia 65, bacia hidrográfica do Rio Paraná, no estado do Paraná, cujo potencial hidráulico e equivalente é uma potência de 9,7 megóte. Como já havia disputa entre os dois projetos, Reinhoff e Foz do Capão Grande, a CGH realizou a seleção e a realização dos projetos com base nos critérios constantes da resolução 343, resultando na publicação do espaço 249, que definiu que o projeto vencedor seria o da Reinhoff, decisão confirmada pela pedidoria em segunda instância, mediante o espaço 399. As alegações da agravante para a revogação nulidade do processo serão tratadas a seguir e podem ser resumidas em duas questões principais. Os documentos apresentados a ANEL antes da decisão em primeira e segunda instância, mesmo que apresentando precária descrição de área da matrícula do imóvel, já eram suficientes para determinar a propriedade da Foz do Capão Grande sobre o imóvel, cuja área se propõe em área alegada de reservatório. E foram notados procedimentos não isonômicos na instrução do processo, ao flexibilizar ilegalmente exigências normativas para reenvolver a energia e não ser flexível no período da Foz do Capão Grande. Com relação à influência sobre a insuficiência dos documentos originais apresentados pela agravante, os procedimentos para a seleção e a realização dos projetos básicos concorrentes aplicados ao presente caso estão estabelecidos na resolução 343, segundo os critérios definidos do artigo 11 e 24 que nós transcrevemos a seguir. Artigo 11. Existindo dois ou mais projetos básicos para o mesmo aproveitamento, a ANEL utilizará os seguintes critérios com vista à seleção e a realização dos interessados pela ordem. Aquele com o projeto básico que seja as condições de obter o aceite dentro dos prazos estabelecidos e aquele que tenha sido responsável pela elaboração do respectivo estudo de inventário observado dos termos da resolução 393. E, finalmente, aquele que for proprietário de maior área a ser atingida pelo reservatório do aproveitamento em questão com documentação devidamente registrada em cartório de imóveis até o prazo de 14 meses após a efetivação do primeiro registro na condição de ativo. E o artigo 24. Somente faz jus ao critério de seleção constante no artigo 11, inciso 2, os desenvolvedores de estudo de inventário e de revisão de inventário que venham a protocolar pedido de registro em data posterior à publicação desta resolução. Conforme dispõe o inciso 3 do artigo 11, da resolução 348, como ambos os projetos receberam o aceite e nenhum dos dois contestantes foi autor do inventário do Rio, o critério de desempate entre os projetos passou a ser de maior propriedade de terras adidas pelo reservatório. Dessa forma, em 27 de julho de 2013, por meio do ofício 1897, da SGH, considerando a legislação aplicável ao direito da propriedade, a SGH solicitou o envio de arquivos e documentos necessários para a realização da arquituração. O prazo para o envio das informações era 30 de outubro de 2013. A Foz do Capão Grande admite que a descrição da área do imóvel na matrícula 4.241, enviada originalmente à SGH, era precária e dificultava a análise da sobreposição sobre a área do reservatório. Porém, alega, agravando que isso não foi um fato impeditivo para a aplicação do inciso 3, uma vez que a superintendência deveria ter solicitado esclarecimento adicionais conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 9º da resolução 343. Esse capítulo 3º diz o seguinte. Artigo 9º. Atendendo as disposições previstas no capítulo 1 e 2 relativas à etapa de registro e elaboração, o projeto básico deve ser protocolado na ANEL conforme condições constantes no anexo 1, complementando pelos anexos 2 e 3, bem como contendo o termo de responsabilidade disposto no endereço eletrônico ANEL www.anel.gov.br. A critério da ANEL, e dependendo da complexidade e especificidade do aproveitamento, poderão ser solicitados em qualquer etapa estudos e avaliações adicionais, auditorias independentes, laudo específico e ou barra de documentos não explicitados nas condições de que trata o capítulo. Na transcrição do dispositivo apresentado, propositadamente, foi deixada a descrição de nome do capítulo 3 da resolução 343, que trata das condições gerais do projeto básico. Observa-se que o parágrafo 2º faz parte do capítulo artigo, o que delimita sua aplicação para a etapa de registro e elaboração do projeto básico. Contudo, a etapa de seleção e requisação dos interessados é tratada somente no capítulo 4 da resolução 343, a partir do artigo 10. Mesmo se considerarmos que, por analogia, o parágrafo 2º do artigo 9 da resolução 343 se aplica ao caso de seleção e requisação, o dispositivo define claramente que a solicitação de dados complementares se dá a critério da ANEL e não obrigatoriamente. No caso em questão, o ofício 1897 da SGH foi entendido como suficientemente claro para que as empresas interessadas identificassem se sua documentação estava ou não atendendo ao solicitado e não houve questionamento prévio à hierarquização. Em virtude de outras discussões ocorridas no processo, a hierarquização foi promovida um ano depois do recebimento das instruções, tempo em que poderia ser utilizado para a regularização necessária da matrícula, já que esta não envolvia alteração na propriedade do imóvel, mas não somente a sua regularização e descrição. Em caso de dúvida e no mínimo ao tomar conhecimento da avaliação realizada na decisão da primeira instância em 3 de julho de 2014, a agravante poderia ter sanada a pendência e protocolado na agência antes da decisão da auditoria. O recurso da administrativa apresentado julgado em 30 de setembro de 2014 era o momento ideal para reapresentar a documentação dentro dos padrões exigidos. Foram quase três meses entre as duas decisões e a Foz do Capão não obteve êxito em regularizar a matrícula do imóvel conforme a exigência da ANEL, assumindo o risco de que o imóvel não fosse aceito. No entanto, após a deliberação em segunda e última instância recursal, ocorrida a reunião pública sem qualquer contestação da agravante, em menos de 20 dias a Foz do Capão Grande apresentou a documentação corrigida. É como se você fosse participado de uma licitação e não conseguisse habilitar no prazo específico e terminada a licitação na semana seguinte. Não, eu já estou com toda a documentação pronta aqui agora. Isso tem um prazo, mas isso não se aceita depois do prazo, até porque é por isso que isso tem prazo. Assim, não concordo com o argumento de que a ausência de pedido de correção por parte da SGH tenha sido o fator preponderante para não apresentação tempestiva da matrícula do imóvel nas condições necessárias para o reconhecimento por parte da ANEL. Ainda durante o curso regulado do processo de araquisação, a alegação adicional de equívoco por parte do cartório de registro de imóveis que não teria atendido a legislação atualizada referente ao registro de imóveis rurais, também não isenta a Foz do Capão Grande, pois, reconhecendo as exigências da ANEL, baseada na legislação aplicável, caberia ao agente atuar para tal correção. A outra alegação da Foz do Capão Grande é que os documentos originais apresentados, ainda que não demonstrasse precisamente a delimitação do imóvel rural, teriam informações suficientes para a averiguação de que a empresa era proprietária de maior parte das parcelas de terra. Para fins de que se aplica o inciso 3 do artigo 11º da resolução 343, a delimitação de um imóvel deve observar critérios objetivos como definido na Lei nº 6.015, de 97.83 e na Lei nº 10.267, de 2001 e no Decreto nº 4.449, de 2002, que precisam ser cumpridos pela agência sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Tais critérios preembeiam o reconhecimento da localização do imóvel rural mediante as coordenadas dos vestes definidores no limite do imóvel devidamente georreferenciados. Portanto, mesmo que se estivesse aparentemente demonstrada a posição do imóvel de propriedade da Foz do Capão Grande, não poderia a ANEL ter considerado realizar a educação com base em informações aproximadas sobre as áreas alagadas, tais como as que foram apresentadas originalmente. Mais importante para a fim da apresentação é que o fato do imóvel não ter sido considerado na educação porque a documentação apresentada continha vícios não motiva a revogação ou anulação dos atos praticados pela ANEL. E com relação à isonomia do tratamento, além dos argumentos aqui tratados, a Foz do Capão considera que a decisão final da auditoria constante do espaço de 1999 é manifestamente ilegal por ter operado uma friaquização não prevista em norma refletindo em quebra de isonomia no tratamento entre as partes. Segundo a agravante, no processo de aracueração houve uma manifesta violação ao inciso terceiro do artigo 10 de abril da resolução 343 quando foi aceito um imóvel apresentado pela Reinhof Energia que não era de sua propriedade mas sim de sócios da empresa e que não foram transferidas no prazo exigido pela norma. Segundo a agravante teria havido uma extensão ilegal do conteúdo da norma que não prevê situações como esta. Essa suposta legalidade segundo a agravante decorreu de uma flexibilização do entendimento da norma pela ANEL que considera suficiente o vínculo entre uma empresa e seus sócios para extensão do direito de propriedade de empresa sobre o imóvel registrado em nome de sócio. Não obstante essa alegação de ilegalidade o foco do argumento do forte Capão Grande é de que houve uma flexibilização da norma por considerar que para arranjo a propriedade detida pelos seus sócios. Por isonomia deveria também uma flexibilização para aceitar a documentação nova que comprova a localização do imóvel de sua propriedade anteriormente indicada. A possibilidade de reconhecimento de propriedade pertencente aos sócios das empresas concorrentes em um processo de realização já foi pacificada pela diretoria em decisões anteriores. Observando os precedentes da aplicação do critério de aquisição presentes no inciso terceiro do artigo 11º da resolução 343 notas que de fato a ANEL passou a aceitar uma interpretação ampliada de tal dispositivo no sentido de considerar suficiente a comprovação pelo interessado de que as áreas atingidas pelo reservatório estarão disponíveis ao empreendedor em caso da implantação da usina mediante um vínculo irrevalgável entre o empreendedor e o proprietário do imóvel cujo nome está registrado em cartório. Inicialmente a referida ampliação da interpretação do conteúdo do inciso 3 do artigo 11º da 4343 se deu para viabilizar a promoção da hierarquização sobretudo em casos em que a concorrência resultaria em ampla empate com os concorrentes por não terem nenhuma área de terra devidamente registrada em cartório em seu nome. A justificativa apresentada com respaldo da PGE e que o princípio do critério de maior quantidade de terra é da preferência ao empreendedor que tiver menor dificuldade na liberação de áreas que serão atingidas pelo reservatório. Tal justificativa visa o atendimento ao interesse público e a razoabilidade na busca de solução especialmente quanto a impacto no procedimento no caso de arquivização realizada. Não concordo contudo que o uso desta ampliação é indistintamente sem que haja necessidade de desempate após a aplicação da interpretação restrida da norma. Ou seja, o termo propriedade contido no regulamento em determinadas situações foi interpretado em um sentido amplo sem que isso se tenha causado ilegalidade. Este é o entendimento corrente aplicado pela NEL em diversos casos e enquanto prevalecer esse entendimento não vejo motivo para anular esta e outras declarações já deliberadas em última instância na esfera administrativa. Quanto à falta de isonomia na flexibilização entendo que só se opera a quebra de isonomia quando se trata de situações semelhantes e de forma diferente. O caso em questão às flexibilizações pleiteadas pela Ford Capão Grande é uma situação diferente o que possibilita ao tratamento diferenciado sem que haja quebra de isonomia. A aceitação do imóvel de propriedade do sócio Reinhard não dispensou o devido registro em matrícula cartorial localização de referenciado do imóvel informação indispensável para fim de conferência com as áreas atingidas pelo reservatório e que faltou no caso da matrícula apresentada pela Ford do Capão Grande. Mesmo que a justificativa para a flexibilização de sentido de aceitar a documentação intempestiva apresentada pela Ford do Capão Grande tenha um objeto similar, qual seja, da preferência ao empreendedor que tiver menor dificuldade na liberação de áreas que serão atingidas pelo reservatório, avalio que há uma sensível diferença entre flexibilizar o critério de propriedade presente na resolução 343 e flexibilizar o trânsito em julgado de um assunto na esfera administrativa presente em vasta legislação hidroquina atinenta aos processos administrativos. Dessa forma, não reconheça a presença de quebra de isonomia. Finalmente, somente para registro, caso houvesse algum motivo para revogação ou anulação do despacho 399, a solução não seria simplesmente reverter a arquitação, tal como sugerido pela SCG, mas sim reabrir um prazo para ambas as partes tivessem a oportunidade de corrigir a documentação não aceita na realização original. Porém, como demonstrado, não se reconhece ilegalidade e erros de procedimentos a justificar a revogação com a anulação do despacho 399. Sem isso, não é possível considerar as informações e documentos apresentados após a emissão do refeito do despacho para fim de alterar o processo de hierarquização dos projetos pássaros concorrentes para a implantação da PCH fora do Parcão Grande. Portanto, ficou demonstrado que a agravante não logrou êxito em apresentar a documentação correta no momento adequado, motivo pelo qual acompanho o voto original do relator que concluiu por negar provimento ao agravo do instrumento. Diante do exposto do que com os processos 48.5103162-2011-156 e o 48.51031887-20144, voto por conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela hidrelétrica Ford Capão Grande, mantendo na íntegra o despacho 2.6104 de 4 de fevereiro de 2015, que negou o seguimento ao pedido de revogação barra nulidade do despacho 399 de 30 de setembro de 2014 é o voto visto. Algum comentário adicional? Queria só fazer um comentário. Tanto as diligências realizadas durante a minha relatoria e no voto visto demonstram a preocupação da ANEL em atender ao interesse público e de ponderar de maneira adequada os princípios da verdade material, da segurança jurídica, como foi apontado no voto visto e no parecer da procuradoria, mas também com o princípio da eficiência. aqui um ano e sete meses desde o trânsito em julgado que o empreendimento não pode ser completo, não pode progredir porque está parado em uma disputa com base em um documento apresentado após a segunda instância. Então, toda uma análise foi feita, a gente buscou para ver se não teve nenhuma ilegalidade, foi essas as razões das diligências realizadas na relatoria e para buscar o fundamento jurídico que justificasse retomar o processo. Porque eu concordo com o parágrafo 48, eu queria ressaltar do voto visto do diretor Reves, de que se cria um precedente absurdo se se admite que atos supervinientes que não sejam de ilegalidade retomem as decisões já deliberadas e transitadas em julgado. A insegurança jurídica associada a isso é absurda. Então, aqui a gente reconhece que muitos desses empreendimentos é o estudo, é um projeto de uma vida. Por isso que foi feito com a seriedade grande, a análise. Mas não é possível abrir um precedente desse, ainda que possa acreditar que há uma injustiça porque de fato tinha mais terras, mas a gente ainda teria que abrir para ver se é isso mesmo. Quer dizer, isso fica sempre no campo do nebuloso. A qualquer momento pode haver uma compra de terra e aí vem com argumento. Então, é muito complicado. Então, eu só queria deixar que aqui é uma ponderação de princípios. A verdade material tem que ser sopejada pela segurança jurídica e pela eficiência da administração pública. O processo tem que ter fim. Não pode ficar patinando sempre na mesma etapa. A gente teve essa discussão mais cedo nessa sessão, Tiago, naquela disputa também de PCH da minha relatoria, mas com outro objeto, em que momento se aferia o 1% de participação no mercado. Assim, o princípio é o mesmo e se a gente não pode ficar o tempo todo juntando argumentos, tem que ter um fim, tem que ter um marco. Eu acho que o voto do diretor Reive está muito profundo, denso, parabenizo pelo voto e aquelas dúvidas que a gente apresentou quando do julgamento da sua relatoria. No voto visto aqui, até pelo fato da discussão, foi enfrentado com profundidade e eu acho que traz segurança aqui para a decisão. Ok, então segue a votação. Eu mantenho o voto. Eu acompanho... Eu acompanho o voto visto. Então, agora é a minha vez. Eu acompanho o voto visto. Na verdade, a decisão é a mesma. É o fundamento, só que... Na realidade, o fundamento é o mesmo, só que um devido a dúvida, se aprofundou, realizou de diligência, acaba que é o voto do relator mesmo. Também acompanho o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer e negar o provimento ao agravo de instrumento interposto pela hidrelétrica Força do Capão Grande Limitada, mantendo na íntegra o despacho 261 de 4 de fevereiro de 2015, que negou o segmento ao pedido de revogação barra anulidade do despacho 3.999 de 30 de setembro de 2014. Esse era o último item da pauta. Então, declaro encerrada essa 15ª reunião pública coordenada da diretoria. Boa tarde a todos. Muito bom o seu voto. Muito bom. Excelente. Excelente.